Estou de volta, senhoras e senhores, se liga só, no meu escritóriozinho, já estou em casa, então pra quem tava perguntando, o Lucas tá no Brasil? O Lucas voltou? Onde o Lucas tá? Agora sim, estou em casa, manos, e com isso já tem uma super novidade pra gente bater um papo, vai ser incrível, então fica ligado, hoje, às 5 horas, temos live aqui no canal e vamos caçar os Tots, mais um FIFA Mobile, inclusive, olha quem vai fazer parte dessa live, eu, só que em forma de cartinha, e eu também, em forma de pessoa, então não perca, anota aí no celular, a gente vai jogar FIFA Mobile, vamos caçar os Tots, e manos, vamos conversar um pouquinho mais, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre a minha viagem, que eu fiz pro Brasil, enfim, se a gente quiser trocar mais uma ideia, mais próximo assim, então vai na live, 5 horas da tarde, hoje, aqui no canal, beleza? E vamos caçar os Tots, porque saíram os Tots do Campeonato Alemão, mas de cara, não temos nenhum Tots, temos o Cristiano Ronaldo aqui, mas não vou pegar ele, tá? Vou fazer o seguinte, deixa eu pegar uma posição aqui, pegar um volante, vamos com... Ah, rolou! Eita! E vamos de ponta direita agora, vamos ver se a gente tem sorte. Uma coisa que eu queria falar pra vocês é que é muito bom estar em casa de volta. É da hora viajar? Sim, encontrar amigos, familiares, é excelente, pô, passar um tempo com a minha família foi, mano, realmente muito, muito bom depois de muito tempo aqui no Canadá, mas quando a gente volta pra nossa casa, a gente volta pro nosso cantinho também é sensacional, né? Por isso que eu sempre falo, viajar é bom, mas voltar pra casa parece que ainda é melhor. Vamos embora. Gabriel Jesus, Foden, Rodrigo ou o Bale. Vou pegar o Rafinha, vou pegar o Rafinha. Rafinha, cartinha da hora dele, mas zerado em Tots até o momento. Cara, será que Donniei mexeu aqui, gente? Abraham. Por enquanto meio fraquinho esse draft aqui, hein? Pô, é o draft do retorno. Opa, opa, esquece. Ih, olha só, mano, quando sair o Tots do Vini Júnior, sai da frente, já falei pra vocês em outro draft, né? Aqui eu vou pegar o Mbappé. Vamos pegar o Mbappézinho na ponta esquerda e vamos de volante, mas estamos zerado de Tots. Nada, nada, tá horrível, hein? Tá horrível. Donniei, você não vai ter coragem de fazer isso comigo agora que eu voltei de viagem? Nada de Tots. Fabian, Modric, Barella é bravo. Redicação alta, tudo acima de 80, defesa e ataque. Tem o Fabian também, mas vou pegar o próprio Barella. Então a zaga vai vir monstro. Uh! Olha aqui, chegou a Delitzão 96. Que cartinha monstruosa. Cara, se liga o ritmo. A defesa e o físico. Se pá, um dos melhores a grito do jogo. Que isso, Delitz? Você tá tão monstro assim? Não tem acompanhado o futebol alemão, manos? Mas que monstruosidade foi essa? Nossa senhora, veio. Opa, 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 opa. Inclusive eu votei, né? Eu votei no Delitz e nesse cara aqui do Borussia Dortmund, pra quem viu minha votação dos Tots do Campeonato Alemão. Caramba, moleque. A gente pode fazer já uma dupla embaçadíssima aqui do Campeonato Alemão com os dois Tots. Olha que cartinha linda também. Dedicação alta no ataque e na defesa. Ritmo excelente. Defesa e físico monstruo. Agora lateral direito. Pra quem tava pedindo Tots, veio dois e foi muito bom. Vou pegar o Arnold. Vamos de Arnold aqui, hein? Tem Hakimi, tem Carvajal, mas foi de Arnold. E agora na esquerda. Mais... Nossa senhora. Tamo quase full Tots aqui na linha defensiva do Campeonato Alemão, hein? Só falta o lateral direito. E vamos ver direito esse Davis aqui também, gente. Dedicação no ataque e na defesa alta. Boa, boa, muito bom. Adoro o Davis. Finta, cinco estrela. Perna ruim, quatro. E aí, mano, ó. Olha o ritmo. Caravato, 99. Condução excelente. Meu pai amado, que cartinha sensacional. E agora eu vou pegar o goleiro. E aí, goleiro. Vamos de Ransdale. Não, Gulax. Gulax. Vou focar mais no Campeonato Alemão pra tentar ter mais Tots no Campeonato Alemão e também dar entrosamento pra esses caras aqui. Porque eles já são bons. Ganhando entrosamento, eles vão ficar ainda melhor. E o primeiro goleiro, Ransdale. Nossa Senhora. Eu não peguei o Ransdale daquela hora aí, ó. Esquece o entrosamento, né? Mas tudo bem. Eles continuaram com a mesma pontuação. Deixa eu ver. É, deu no mesmo. Então, deixa o Ransdale que é Tots. Nossa, tá vindo muito. Tá lindo. Isso aqui tá lindo. Maravilhoso, Doni. Mais um lateral esquerdo. Já nem preciso, né? Zinchenko. Que cartinha sensacional. Não tinha tirado ele ainda, velho. Veio esse zagueirão também. Bom de bola também. Nossa, colibali. Foi ótimo. Vou pegar o Zinchenko. Só que, convenhamos. Precisamos melhorar, gente. Do meio campo pra frente, né? A zaga tá linda. Meio campo pra frente não tá legal. E aqui eu já vou pegar o Di Lourenço. Vou até lá pro final, ó. Preciso melhorar ali. Ponta direita. Atacante. Vamos ver se a gente tem sorte. Mas tô sentindo que vai ser um draft meio deficiente no ataque no meio campo. Tô sentindo isso. Uh, Bergkamp. Boa, boa. Bergkampzinho, ó. Joga de meio campo ofensivo. Uma dessa a gente bota ele de meio campo central. A gente faz essa doideira aqui, ó. Podemos tentar fazer essa doideira. Varela faz a volância pra gente? Não faz. Pior é que não faz. Mas, enfim. Pra gente dar uma incorporada nesse meio campo. Tô com medo. Tô com medo desse ataque aí, velho. Agora começou a vir nos jogadores normais. Tem um Pulisicic aqui. Vou botar um Modric. Caramba, Doni. Caramba, Doni. Uh, tela. Esse não tinha pegado ainda. Parece uma cartinha muito boa. Tem um ritmo assustador de 95. Condução, passe, físico bom também, né? Tem ali 5 de fintas. Caramba, velho. Dedicação alta no ataque. Joga ainda de ponta direita, atacante e ponta esquerda. Então, é uma cartinha bem, mas bem do interessante. Vem cá, tela. Vem cá. E aí o Rafinha que sai. Ou eu posso encaixar ali no ataque e tirar o Abraham também. E deixar o Rafinha na ponta direita. Vou pensar nisso depois. Boa. Deu aquela ajeitadinha para a gente, Doni. Bom, o Cantona seria muito bom no nosso time, mas eu vou fazer a meiuca. E a gente bota... Ah, o Golitão. Espera aí. Viajei. O Golitão joga de meio, campo central, não de volante. Agora eu dei uma aloprada aqui, manos. Mas aí a gente faz isso aqui. E aí eu posso botar o Berkamp no ataque também. Também é uma. Também é uma. Dá uma incorporada boa. Pegar esse carequinha. Sempre tem que ter uma careca brilhante no time. Maquilele. Nossa, eu precisava muito do Maquilele. Ele veio na hora certa, gente. Toma. Maquilele aqui. Cara, a gente deu uma ajeitada no ataque. E no meio campo, nessa reta final aqui. A zaga está monstruosa. E para fechar, ainda tem um Valencia aqui. Ah, bom jogador. Acho que eu já até testei ele aqui. Treinador. Papas. Da hora, mas não me deu nada de entrosamento. Cara, ninguém deu entrosamento. Então vamos pegar o próprio Papas. E vamos ver esse resumão aqui. Temos Mbappé, Tela e Delete. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar com esse time aqui. Então o Berkamp e o próprio Tela vão começar no banco. E aí depois eu vou trocar. Provavelmente eu vou botar o Berkamp aqui e o Tela aqui no lugar do Rafinha. Tá? Quero testar esses jogadores ali. Principalmente o Tela, que eu não joguei com ele ainda. E vamos ver se vai da liga, né? No draft do retorno. Draft do retorno. Não é isso, rapaziada. Estamos de volta, hein? Ó, vou tentar trazer treinador para a gente gravar vídeos aqui no canal. Vou tentar. Vou tentar não. Vamos voltar com o modo carreira também. Vamos ter a live hoje. Então já anota aí se você não anotou. 5 horas da tarde começa. Caçar totes no FIFA Mobile. E vai ter muita coisa. Agora que eu estou de volta, a gente vai começar aí. Voltar os conteúdos normais. E também trazer coisas novas. Beleza? Vamos para o jogo. Vamos ver o time do nosso amigo. Tem o Bares e o Odiger. Caramba. Columoni na frente. Que isso. Ficou bom, time. Ok. Vamos lá. A bola começou com eles. Cara, faz tempo que não joga no Play 5, velho. Estava jogando com outro olho de Xbox. Eita. Caramba, ó. Foi jogada. Perdi a bola e viajei. Que bolão, hein? Ainda bem que o Davis está aqui, mano. Olha a velocidade do Davis, mano. Boa jogada, Davis. Boa jogada, Davis. E lá na frente, dois jogadores comandando batalha. Davis cruzou. Está impedido. Estava não? Será? Não sei. Eu achei que estava impedido. Hum, que adiantada, Bo. Elite monstruoso. Tem velocidade de sobra, Vilani. Boa jogada. Cruzamento lá atrás. Zembapézinha chegando bonito. Boa barela. Boa bola aqui do Rafinha. Rafinha conseguiu fazer um drible que eu nem entendi. Cruzou o Ebra. Ah, não deu. O Mbappé vai passar na frente. Ai, parece que foi muito bem. Uh. Uh. Sembapé. Que isso, mano. Mbappé atenta demais. Não, o pior que eu falei. O Mbappé foi bem. Ele me deu um presente que nem eu estava esperando. Tipo assim, eu estava do modo distraído. Mas eu fui rápido no controle. Consegui fazer a cavadinha e deu certo. Cara, a drible é pra caramba, hein. Vai para um lado e para o outro. Ó o Davis, ó o Davis. Bem, Davis. Boa, Davis. Escanteio. Ebra. Na trave. Quase, quase, quase. Não passou essa bola. Não podia ter passado. Caramba. Vamos tomar. Nossa senhora. Ele deu um passe apertado. Passou nas duas vezes. Uma no meio e outra lá no canto, cara. Tudo igual. Boa jogada. Vai, vai. Faz, faz, faz que eu errei. Faz que eu errei. Mas deu certo. Não sei se vocês notaram, mas ele botou o goleiro totalmente para o outro canto. Ele, tipo, botou o goleiro lá. E eu chutei. Onde o goleiro? Eu vi o goleiro no início e chutei em cima do goleiro, mano. Ainda bem que a bola voltou para mim. Boa jogada do Mbappé. Opa. Opa, seu juiz. Que isso. Mbappé. Ai, mesma jogada. Mesma jogada de novo, gente. 2x2. Joga ali, chuta e gol. Bom, dois vacilos custaram caríssimos para a gente, né? Vamos fazer a substituição para testar. O Bergkamp e o Tela aqui. Bora, Vilani. Estou de olho neles. Boa jogada já. Mbappé aí, ó. Agora eu fiquei olhando para o goleiro dele. Ele foi botando para lá e eu chutei onde ele não estava. Deu certo. Mbappézinho. Vamos embora. Vamos embora. Isso, mano. Não. No lance seguinte, cara. Está maluco o Donnie. Pô, Davi. Está jogando muito. Pô, foi pênalti não, pô. Mano, o juizão está... Está horrível, cara. Mais um lance estranho. Boa jogada. Mbappé. Vamos. Caramba. Mbappé de novo. Golaço. Fazendo arte ali, mano. Onde dava. Mas esse jogo estava doido. Parece que o FIFA está puxando para sair gol. Com o cara o tempo todo, mano. Davies de novo. Cara, que o Davies está jogando. Olha isso, mano. Que cartinha boa. Ganha campo. Tem gente para o passe. Lá vai o Davies. Mbappé para fora. Não pode, Mbappé. Não pode. O jogo está muito perigoso para perder gol assim, cara. Robert Pires. Ah, não. Não, 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 não. Não pode. O Ransdale e o Totes tomando gol assim, gente. Cara, inacreditável, mano. Que isso, FIFA? Cara, como, velho? Segundo frango que ele toma, absurdo, mano. Foi nele a bola. Vocês viram, né? Cara, que bizarro, mano. Fala louco. Aí não dá, velho. Cara, prorrogação. Não acredito que a gente foi na prorrogação com duas falhas incríveis do Ransdale e o Totes, mano. Ransdale, não vou esquecer nunca disso, mano. Eu vou botar aqui, ó. Vou tirar o Arnold. Vou botar o Di Lorenzo, que é melhor na defesa e no físico. Porque aquele lado lá tá terrível. Posso até botar o Zinchenko, até. Não, mas vamos confiar que vai dar bom no Di Lorenzo. Não, bora botar o Zinchenko. Pronto. Caraca, ninguém pega o Pirrê, mano. Não. Meu Deus do céu. Não tô acreditando que eu tô vendo esse jogo aqui, mano. Caramba, mano. Inacreditável, mano. Inacreditável. Não, só faltava ele chutar. Tudo que ele faz com o Pirrê dá certo, hein. Um absurdo, mano. Foi jogada. Vai, Mbappé. Pegou o goleiro. Bora. Golitão. Que isso. Não é pra eu ganhar esse jogo, gente. Bota a certeza. Mbappé conseguiu bem. Boa, Mbappé. Boa, Mbappé. Boa. 5x5. Vamos. Vamos buscar essa virada nesse segundo tempo da prorrogação. É, rapaziada. Vamos para os pênaltis, hein. Vamos para os pênaltis. Ai, caramba. Botei errado, velho. Nossa, eu viajei total, mano. Caramba. Ah, velho. Não acredito, mano. Eu me distraí, mano. Agora sim. Pega lá. Vai, pega lá. Vou ter que correr atrás dos pênaltis também. Que ele vai aprontar. Só vai bater no meio? Vai. Ah, bateu no cantinho agora. No meio, no meio, no meio. Pegamos, 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 pegamos. Fizemos. Boa. Fizemos. Vamos ver que ele vai aprontar. Que virada linda. Chupa, toma. Que isso, mano. Rapaz, tive que desabafar aqui, mano. Porque o FIFA puxou muito para o lado dele nesse jogo. O Ransdale, que foi o salvador agora nos pênaltis, foi péssimo na partida. E o Ransdale, Tots, mano. Como, velho? Como? E sempre que eu fazia o gol, ele lá empatava. O meu goleiro aceitava. Vou até ver aqui com vocês, porque foi absurdo. Ó, vamos começar com esse gol aqui, tá? Acho que foi o segundo gol dele no jogo. Ele vai com o Mbappé. Beleza. Jogada boa. Mas olha só onde o chute vai. Mano. Olha onde o chute vai, cara. Dava para o Ransdale pegar. O Ransdale simplesmente aceitou. Aí, esse gol foi um absurdo. Mano. Ele está com aquele camisa 10 lá na ponta. Ele adianta a bola e meu zagueiro simplesmente para de jogar. Se liga. Dava para ele botar o corpo na frente. E eu estava controlando ele. Ele foi desabilitado do jogo. Olha lá. Ele desiste. Olha lá. Ele vai andando, mano. Depois do drible. E agora, olha só. Ele passa. Mano. A bola vai no goleiro. O goleiro não consegue pegar, mano. Olha lá. De novo. Estava com a mão fraca o Ransdale no jogo. E aquele gol do Pires que o goleiro bota para dentro. Nosso goleiro também. Chuta em cima do goleiro. Não está nem aqui nos melhores momentos. Eu não sei porquê. Se liga. Não está aqui, ó. O jogo não selecionou como o melhor momento. Mas foi um gol contra do Ransdale, né? O Pires chutou em cima dele. Ele aceitou, cara. Mano. Foi um draft muito, 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 muito puxado para o adversário. Mas tudo bem. Vencemos. E o Davis é um monstro. O Delete é um monstro. Aquele zagueirão do Borussia sofreu um pouco com o Pires. Porque o Pires estava bugado para mim nesse jogo. Estava tipo assim, mano. Pelé 99. Está doido. Mas Davis e Delete monstruosos, tá? É isso, rapaziada. Draftzão para estressar. Mas foi bom. Tamo junto. E até a live hoje, hein? 5 horas da tarde.